Glória, 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 gl Como as aves dos céus Deus sustenta Jamais eu deixaria o filho seu Ficar desamparado Já olhaste para os rios Não trabalham, Mateus, cuida dele É assim que Deus é te está cuidando Você é a menina dos olhos velhos Não falta pão, não falta água Ele cuida de ti Deus cuida de ti Não falta roupa nem calçado Ele cuida de ti Deus cuida de ti Deus cuida de ti Deus cuida de ti Deus cuida de ti Aleluia Deus cuida de ti Não trabalham, Mateus, cuida de ti Deus cuida de ti É assim que Deus é te está cuidando Deus cuida de ti Deus cuida de ti Deus cuida de ti Aleluia 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 Deus cuida de ti 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 Agora ele cuida de ti Deus 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 cuida de ti E o dia amanheceu, o grão do velho maria. Aleluia! Essa noite foi dura, mas o dia amanheceu. Jesus se contradeceu e mudou a minha história. Agora vem de cheia a paz e que arrebentou. Foi Jesus que transformou este meu barco de alegria. Jesus vai fazer a tua vida! Essa noite foi dura, mas o dia amanheceu. Jesus se contradeceu e mudou a minha história. Agora vem de cheia a paz e que arrebentou. Foi Jesus que transformou este meu barco de alegria. Agora vem de cheia a paz e que arrebentou. Foi Jesus que transformou este meu barco de alegria. E o dia amanheceu, o dia amanheceu, o dia amanheceu.